O pessoal que acompanha a coluna do Mídia Ninja, a nossa página, eu gostaria de destacar para vocês essa semana um tema que é muito sofrido e ao mesmo tempo alarmante. É mais um retrocesso em relação aos direitos dos trabalhadores. O governo Michel Temer publicou nesta sexta-feira portaria que dificulta a comprovação do trabalho escravo. Essa portaria tem vários itens em que ela estabelece novas regras de análise, de conceituação, de atuação dos auditores do trabalho que atuam na área de fiscalização do trabalho escravo. Isso tudo com um objetivo e esse é o que é o mais grave de todos. Nós vamos submeter milhares de trabalhadores brasileiros a um único interesse, interesse do governo Temer de comprar a bancada ruralista, comprar esses donos de grandes fazendas, de grandes terras do Brasil para votar contra a investigação da segunda denúncia que estará em pauta no Congresso na próxima semana. É a falta de escrúpulo total, falta de pudor total. A Constituição Federal, no artigo 5º, no exercício 3º, está aqui a Constituição, ela diz, ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Condição degradante é de fato a condição análoga ao trabalho escravo. E hoje nós temos leis e convenções, para vocês terem uma ideia, essa discussão veio desde 1957. Nós temos as convenções da OIT, número 29 de 57, Convenção 105 de 66, depois nós temos a Convenção de Genebra de 66 e temos a Convenção Americana de Direitos Humanos de 92, que já tratam da temática do trabalho escravo. Para vocês terem uma ideia, o trabalho forçado, eles vinculam com o consentimento ou não do trabalhador, para caracterizar se é um trabalho forçado ou não. Pensem, muitas vezes um trabalho, o próprio trabalhador não tem a consciência da repercussão, por exemplo, sobre a sua saúde, para caracterizar isso como um trabalho forçado. E ao mesmo tempo, a gente esquece que num momento de desemprego, de crise, de necessidade de sobrevivência ou de fome, o trabalhador muitas vezes não tem condição de recusar um trabalho, mesmo que isso force a sua saúde ou force as suas condições físicas. O trabalho na condição degradante, como eles colocam, está vinculado ao direito de ir e vir. Ou seja, a condição só não será degradante se ele não estiver ao seu alcance o direito de sair do trabalho, como se precisasse alguém trancar a porta. quer dizer, o patrão me impediu de sair. Muitas vezes ele não consegue sair, ou porque ele se sente em dívida, isso por si só já é caracterização do trabalho escravo, ele está endividado por isso, ele permanece trabalhando mais do que deve. Ou porque ele está a 40 quilômetros do centro e às vezes é noite e ele não vai. Então ninguém trancou a porta, ninguém impediu que ele saísse. Mas ele não tem a condição objetiva de sair. Então, quando eu somo essas condicionantes do consentimento ou da privação do direito de ir e vir, eu deixo de caracterizar por si só o trabalho forçado, a condição degradante do trabalho, ou a jornada exaustiva, ou a condição análogo ao trabalho escravo. É como se eu voltasse, precisasse voltar à época do açoite, ou seja, da chicotada, ou a época dos grilhões, onde ou eu tenho a caracterização de que se o trabalhador fugir, alguém vai atrás dele e faz ele voltar, porque ele está prisioneiro daquele espaço de trabalho, ou então não é um trabalho análogo ao trabalho escravo. Um outro aspecto da portaria é o trabalho do adutor fiscal, que foi absolutamente cerceado. Ele hoje, ele não pode estar aqui escrito, ele não pode simplesmente configurar a infração se ele não fizer uma ocorrência policial, isso na portaria, não é hoje assim. Hoje ele pode registrar a infração, como ele pode incluir a empresa que impõe isso aos seus empregados, na chamada lista suja do Cadastro Nacional. Na portaria, eles impedem que isso seja feito sem ocorrência policial e para incluir a empresa na lista suja, precisa autorização expressa do ministro. Uma outra questão da portaria é o cadastro, quer dizer, o cadastro das empresas, a chamada lista suja, ele é atualizado a cada seis meses, a portaria tira o prazo. Não há mais prazo de atualização dessa lista. Então são esses aspectos objetivos que fazem dessa portaria um escândalo. É um escândalo. Eu tiro os conceitos do trabalho escravo, eu impeço o trabalho dos auditores, eu retiro as empresas da lista suja, que lhe dão várias consequências, hoje na lei, e eu, na verdade, estou submetendo esses trabalhadores aos interesses do criminoso Michel Temer. Comentados. Pelos dados que nós temos aqui, que são dados importantes, mais de 50 mil trabalhadores nesse último período foram retirados desta condição. E é bom dizer que a predominância maciça desses trabalhadores são de trabalhadores terceirizados. Então com essa portaria nós deixamos de dar proteção a esses trabalhadores e os mantemos em condições de trabalhadores escravos. Então é importante que a sociedade grite contra isso. Vamos mobilizar os organismos internacionais para somarem-se nesse constrangimento e já há mobilização acontecendo. É fundamental que a gente faça a sustração dessa portaria por pressão política e por atuação do Congresso Nacional, que precisa pautar o projeto do Decreto Legislativo. Porque se não houver pressão, sequer é para a pauta. Então vamos juntos aí defender o trabalhador brasileiro, o trabalho decente. Nós não podemos suportar no século XXI que nós retiremos toda a fiscalização sobre o trabalho escravo no Brasil. Vacu! 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 Substituição maior organizations milhões de convenções! Vacu!